Carro, excelente opção aqui na Mega TV Salocar, manda um recado, Lúcio. Isso mesmo, eu tava louco pra falar isso, ó, IPVA total pago. O primeiro pagamento que dá daqui 45 dias e ó, taxa de 0,65. Molezinha, olha que graça o Jimny. Esse Jimny é Ford Sport 2017 com 44 mil quilômetros, de R$ 65,900 por R$ 61,900. Adoro carro vermelho. Quem gosta do Upcross sabe que é econômico, de R$ 40,900 por R$ 36,900, esse é 2016. Vamos falar de Golf. Golf TSI Comfort Line, ó gente, esse aí tem o freio eletrônico, hein, quem sabe conhece. De R$ 64,900 por R$ 60,900. Maravilha, eles aceitam seu carro como parte do pagamento, vem fechar negócio. Que tal o Picanto? Esse aqui é Picanto, é 2016 com baixo KM, de R$ 30,900 por R$ 29,900. Maravilha, manda mais um. Esse Prisma é sedã automático em 1.4, exatamente, 1.4, de R$ 47,900 por R$ 43,990. E tem mais. Esse Palio Blue Monte é série limitada, exclusivo para quem é exclusivo, então é 2016 de R$ 45,900 por R$ 41,900. Bom, anote o endereço, Avenida Inajar de Souza, são duas lojas aqui, certo? Exatamente, R$ 592 e R$ 627. E o telefone? R$ 393 27200. Está animado, tem produto, tem preço, vai vender, vem para a loja fechar negócio, não é? Isso mesmo, vem correr na loja, está higienizada para atender você. Isso aí, Saloncar, não perca!